Porque a minha vida é tão complicada Eu procuro compreender, mas não entendo nada Parece que tudo tá errado pra mim Será que eu nasci pra sofrer? Ou a vida é que é assim? Tô precisando de um amigo Alguém pra me consolar E me dê atenção e carinho E que eu possa copiar Eu estou ficando louco Já não sei mais o que eu faço Por isso escrevi esses versos Tô fofa pra fora O quê? Esse desabarro Essa história é triste, mas é verdadeira Parece tolice, parece besteira O que vai ser de mim Só o tempo dirá Mas não vou desistir De onde eu vou dar Aleu!